O que é que você está fazendo? O que é que você vai fazer? Bom, ela precisa de reforma. Ah, exatamente o que queremos. O meu marido é muito jeitoso. Então é um sonho? A casa tem sido alugada, portanto precisa usar a imaginação. Ah, olha esse carpete. O que é isso? É mancha de vinho? Pode arrancar. É madeira de lei por baixo. Este é o quarto principal. O armário bem espatoso. Você disse madeira de lei, né? Sim, na casa toda, menos a cozinha e os banheiros. A estrutura é sólida, excelente, antiga e só precisa de uma pequena reforma. Essa é a porta do forão. Dá pra guardar muita coisa. Este cadeado está aqui há anos. Vou ver se encontro a chave. Amor, vem ver esse quarto aqui. Ah, é um quarto de criança. Aham. Essa casa vai ficar ótima. Eles, eles me pediram que eu contasse uma coisa. Há 30 anos ocorreu um homicídio nesta casa. Não conheço os detalhes. Tem gente que não gosta desse tipo de coisa. Pessoalmente acho bobagem. Ainda mais se tu nos poupa 100 mil dólares. Exato. Vem ouvir a cozinha. Eu acho que devemos fazer uma proposta. Acho mesmo? É, a época é perfeita. Eu tiro umas férias, começo a reforma. Isso não seria demais pra você? Eu estou indo muito bem. Eu sei. Eu estou orgulhosa. Vem ver a cozinha. Tá. E aí, mozão. Oi. Ô, garotão. Aí. Vem cá. Encontrou o grupo do ar? Não, eu fui até a loja do material de construção. Ah, amor. Ah, que isso. Eu não tomo um trago há mais de um ano. Ariane, eu estou legal, tá? Na boa, eu estou bem. Tá bom. Estou me deixando louco. E aí, eu estou me deixando louco. Calapoca! 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 A CIDADE NO BRASIL O que foi? É que pensei ter ouvido alguma coisa. Devemos chamar a polícia? Não, não, não. Eu já vi a casa toda. Tive o mesmo sonho. Ah, não. Sempre a mesma coisa. O barulho, as bolas girando. Nem podia respirar. Ah, tá tudo bem. Agora acabou, tá? Ah, vem pra cama. Não, não, não. Deixa eu ficar sentada aqui um pouquinho. Vai você. Vai lá, querida. Vai dormir. Tá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, começou cedo. É, tem que trabalhar. Vai ficar bem com o bebê? Claro. Ah, então já vou. Tira. Eu também. Tira. Ah, fica tal. Tira. Ah, YouTube. Tira. 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 Abra essa droga, que força! Abra a porta! Abra a porta! Eu peguei desculpas! Abra a porta! Abra a porta! O que vai acontecer? Neném está dormindo? Aham. Você vai me ignorar a noite toda? Olha, se tem alguma coisa te incomodando, você tem que falar comigo. Estou bem. Sério. Eu te falei que o bebê está dormindo? É, você falou nisso. Sabe o que temos que fazer? Sei, sei o que temos que fazer. Não, não. Temos que batizar cada conto. Ok. Começamos aqui. Mas agora vamos tentar a sala de jantar. Tchau, 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 tchau. O que é que é?